Então, gente, agora eu e minha gata vamos lançar uma paródia da Britney Spears, Olala. Se eu não me engano, eu vou lançar uma paródia da Britney Spears. Então vamos lá, quem era com o tom doente. Que foda, meu amor, agora vamos lá. Bora? Tá vendo ali, meninos? Dizem que ele é quiabo. O quê? Eu sou quiabo? Ah, não sei. Cadê a Britney Spears? Olha lá, mamãe. Olha que emoção! Legal! Não precisa ter vergonha de peitar. No mundo queira é só de passar. O problema é quando começa a cheirar. Toma muita fibra e vai deslinchar. Vai ser magra e na pista a bala. Não precisa ter vergonha de peitar. Já me apaixonou? Foda. E não precisa ter vergonha nos anos, Lá, mamãe. Não precisa de vergonha de peito. Tem 2 metros, 2 metros, 3 metros, 5 metros. E não precisa ter vergonha de peito. Ou seja, alguém precisa ter vergonha de peito. Pare de esconder a caixa de pompom De vida, coisa viva, de madeiraça Chega de comer comida apimentada Embarecer a púlula na sua nave Não é que eu não gosto de jovinhos, não Até eu viver vindo como um pastelão E pra esse copo que não te pertene E pra lá tinha o segredo inugente E te oferecer um gosto de paliza Doce de dieta, porra! E pra puta, entramo, tá! Queimando a clodurinha, já! Quer que magra é bom suar? Não, tá com fome, não, 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 não Lulala, para requebrar Pode só ir uma chance para liberar Lulala, se você quiser Pague lá em casa pra comer amul Deixa alguém falar com a clodurinha Aconselho a mudar pra mamãe Aconselho a mudar pra mamãe Se você quiser ficar mais como eu Só por um milagre tem que se fudeu Se você quiser fazer mais como eu Não, 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 não Só por um milagre, o que é É um milagre de corno Ai, caralho, que 250 Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Que alegre E o que eu vi Que alegre Beleza, caramba Tem que cagar nele Me droga Não Moça não O que que foda? Meu Deus, meu bicha! Lula lá, não precisa chorar Caminha, fala de que vai pra grudar Vai esconder a caixa de pompom De vida com os amigos e madrugada Chega de comer comida apimentada Embarer ter uma célula na sua navega Não é que eu não gosto dos rodinhos, não Até eu que desde enquanto sou um parceirão Lula lá, adora a receita Com nenhuma chance para liberar Lula lá, se você quiser Passe lá em casa pra comer anjo E se eu vim falar da sua construinha Aconselho a mandar tomar nu Quisesse que a terra só museu Só foi um milagre, tem que ser museu Eu não sei o que ficou dela com a mandela azul Break me, bitch! Então, a gente está se preparando De uma dança maluca sentada Com essa música que eu sou viciada Nessa música, a próxima vídeo vai ser Com essa mesma música Só que é outra paródia do Diogo Produções Porque eu amo essas paródias E eu já tenho as Diogo Produções E só não tenho a vaca louca Porque ainda não botaram pra baixar Então, deixa eu ver isso Um beijão aqui, tchau Se você gostar E comecei a dizer com os amigos Na minha loucura Eu estou muito maluca Tchau 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 Tchau